É muito raro na vida de um pesquisador ter a oportunidade de estar ativo no momento em que um novo subcampo emerge. E isso é o que está acontecendo agora. O 17 de agosto foi um dia longo e muito intenso. A gente tinha passado a noite em claro, fazendo observações e análises de um evento de ondas gravitacionais anterior, que era buracos negros. Pela manhã eu recebi uma chamada no meu telefone, que era o alerta desse evento novo de estrelas de nêutrons. Aconteceu uma galáxia a 130 milhões de anos-luz, o que pode parecer uma coisa muito distante, mas a gente diz, os astrônomos dizem que aconteceu aqui no quintal de casa. Nesse evento em particular, eram duas estrelas de nêutrons, então duas estrelas de nêutrons girando uma próxima da outra e em um dado momento elas colidiram. A fusão de estrelas de nêutrons, associada com o surto gama que devia acompanhá-la, tinha um certo suporte experimental, mas nunca tinha sido observada diretamente. Isso nos diz a respeito de como é que a matéria fica em um regime totalmente inacessível aos experimentos na Terra. Essas estrelas de nêutrons têm uma força gravitacional muito grande entre elas, aí essa colisão faz uma perturbação no que a gente chama de espaço-tempo. Como o espaço-tempo é uma espécie de fluido, uma espécie de meio material na teoria de Einstein, Uma onda similar, análoga, no próprio espaço-tempo vai se propagando até atingir a Terra. Essas ondas são muito, muito fraquinhas. Ondas que sejam significativas o suficiente para serem observadas pelos nossos detectores aqui na Terra são produzidas somente por esses objetos astrofísicos muito peculiares. As ondas gravitacionais carregam informação a respeito do que aconteceu fisicamente no sistema, mas não conseguem te dar toda a informação. O que é realmente especial a respeito desse evento, em comparação, por exemplo, com os outros eventos de ondas gravitacionais que foram detectados desde 2015, é o fato de que a gente conseguiu observar a emissão eletromagnética correspondente ao mesmo fenômeno. O grande lance foi que foi observado não só por esses detetores de ondas gravitacionais, mas por um monte de outros telescópios. Então foi uma sucessão de eventos, um observou, ligou para o outro, estamos observando, imediatamente o outro já colocou, o outro também, aí todo mundo posicionou o telescópio, aí conseguiram medir não só as ondas gravitacionais, mas as ondas eletromagnéticas em toda a gama do espectro. Então foram os raios gamas, o visível, infravermelho. Então foi um sistema que foi medido de um monte de formas e esse é o grande interesse. Eu sou parte da colaboração do Dark Energy Survey, que é uma colaboração de astrofísicos dedicada a estudar cosmologia usando o telescópio blanco e a câmera Dark Energy Camera, localizada no Chile. A gente tem uma câmera com um campo de visão grande, num telescópio também com espelho grande. Isso significa que a gente consegue varrer áreas extensas do céu em um período de tempo relativamente curto. E isso é importante porque a capacidade de localização do LIGO e VIRGO, ela é limitada. Eles não conseguem identificar exatamente em qual galáxia ou em qual ponto do céu que o evento ocorreu. A área que foi dada pelos observatórios de ondas gravitacionais foi de 30 graus quadrados. Então 30 graus quadrados, você pensa bem, a Lua tem meio grau, então 30 graus é centenas de luas cheias. Então foram todos procurar no céu numa área grande. E o telescópio T80 SU, que está no Chile, que é um telescópio robótico brasileiro, ele cobre uma área bem grande também de 2 graus quadrados. Então nós tínhamos 2 graus quadrados para procurar em 30 graus quadrados. Então assim, com 15 apontamentos, nós seríamos capazes de ver esse evento. No entanto, a fonte estava muito baixa no horizonte, não dava para fazer os 15 apontamentos no primeiro dia. Então nós fomos atrás dessa área, procurando, esquadrinhando, indo para as galáxias mais brilhantes. Não a encontramos no primeiro dia, um outro telescópio, SWOP, encontrou. Uma vez que o SWOP descobriu a fonte, né, então aí todos os telescópios no mundo apontaram para essa galáxia e começaram a fazer o acompanhamento da fonte, o acompanhamento de diferentes comprimentos de onda. No visível, raio-x, infravermelho. E no nosso caso, no T80 SU, nós fizemos imagens em 3 bandas, do azul até o vermelho. Uma estrela de Neutron é um objeto bem compacto. Imagina um objeto que é tão macio quanto o nosso Sol, mas em termos de tamanho, é menor do que a cidade de São Paulo. O nascimento das estrelas de Neutrons acontece quando uma estrela de grande massa fica sem combustível. Ou seja, sem possibilidade de produzir reações nucleares para sustentar a gravitação que fatalmente é puxada para dentro. Então, acontece uma implosão e a compressão da matéria e esse núcleo, então, se compacta quando a implosão força os núcleos a se desfazerem daquele líquido de Neutrons. Nós não sabemos grandes coisas a respeito. Temos um monte de ideias que foram evoluindo com o tempo, mas pouca comprovação experimental direta. Então, daí a importância desse evento, porque agora você vê esses objetos colidindo e, portanto, pode tentar testar suas teorias com as observações que você tem ao momento da fusão. Aí você imagina esse objeto estranho, complexo e um outro. Os dois giram juntos, aí quando colidem um no outro, aí forma uma nova explosão que é chamada de explosão de Kilo Nova. Acontece o que a gente chama de processo R. Esse processo R é a captura rápida de Neutrons. Então, você vai começando a sintetizar elementos cada vez mais pesados. Aí você sai do ferro, aí vai pra prata, vai pro ouro, vai pro urânio, vai pro bismuto, vai pro chombo e você sintetiza todos esses elementos. Então, na verdade, esses elementos pesados só são sintetizados nessas explosões. Eu me sinto no meio de um processo histórico e certamente todas essas primeiras deteções de ondas gravitacionais vão ficar em todos os livros de ciências. E isso vai permitir abrir uma janela para observar o universo de outro ponto de vista. Uma nova era da astrofísica, da astronomia, pela quantidade de dados que foi obtido desse fenômeno. Porque agora vem a parte interessante. A parte interessante é, nós observamos, mas agora a gente tem que interpretar esses dados. Interpretar esses dados, por exemplo, a gente sabe que a síntese desses elementos pesados se dá num processo R. Esse processo R é um modelo. Então, agora vamos ver, esses dados que foram observados correspondem a esse modelo. Então, se corresponder, significa, então, nós entendemos o que está acontecendo. E entender, por exemplo, qual é o ambiente mais favorável para a formação desse tipo de sistema. Existe alguma relação entre o tipo de galáxia, o tipo de cenário de formação de galáxia e a formação desses eventos? Com uma detecção não dá para saber, mas com muitas detecções acumuladas, a gente vai começar a estudar estatisticamente essa população de eventos. Uma linha de pesquisa que vai crescer, porque a quantidade de eventos e a qualidade dos dados também vai aumentar muito nos próximos anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL